Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero dar uma dica para vocês, para que vocês possam acompanhar a saúde do seu iPhone, tá bom pessoal? Você vai usar este aplicativo aqui, tá bom? O link está na descrição ou no comentário, tá? Desse vídeo e você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado para a loja da Apple e lá você vai baixar este aplicativo, tá? Ele tem outras funções, mas eu quero me ater somente a esta, tá? Depois você vai procurando aí, você vai ver que tem mais coisas bacanas, tá? Então você vai clicar aqui, tá? Primeiro, mostra que a bateria é 48%, confere com lá em cima, tá? E aí você clica aqui, ó, tá? Clicou aqui, agora eu vou mostrar, vou explicar para vocês como é que funciona aqui, deixa eu aproximar aqui, tá? Então, o que que acontece? Ele já está dizendo que a bateria está excelente, tá? Very good. Enfim, então aqui em cima, aqui tá, bateria, charge. Então, hoje, hoje, eu tenho, a capacidade da bateria do meu celular hoje está em, opa, vamos esperar focar aqui, em 2.800 mAh, tá? Tá em 2.800 mAh, tá? Eu estou com 48% de bateria, tá? Que resulta em 1.344 mAh para ser usado, tá bom? Então, aqui está falando a respeito da capacidade da minha bateria, então, a capacidade que ela tinha antes e a capacidade que ela tem hoje. Então, esse iPhone, meu, iPhone 7 Plus, então, todos nós sabemos que o iPhone 7 Plus foi lançado com a bateria de 2.900 mAh, tá? 2.910, mas a propaganda 2.900 mAh. Então, hoje, tá? Foi comprado em dezembro, hoje, aí já caminhando, não um ano, mas caminhando para um ano de uso, tá? Ela está com a capacidade de 2.800 mAh. Então, ela perdeu 4% da saúde dela, hoje, a saúde dela está em 96%, o que eu considero excelente, tá bom? Considero excelente, 96%. Então, você baixa lá esse aplicativo e lá você vai conseguir ver, acompanha aqui o vídeo, você vai conseguir ver como é que está a saúde da bateria do seu iPhone, tá bom? E depois, se você quiser ver também as demais funções que tem aqui, estatística, outras coisas, você vê, tá? Então, se você gostou aí deste vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe a todos, se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Fiquem com Deus!